Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Rondônia realizou uma operação no município de Candeias do Jamari. A operação Apura Desvio de Dinheiro Público e Ocultação de Patrimônio da referida Administração Municipal. A operação é realizada pela Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR, com apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Ações Criminosas Organizadas, DRACO, e Delegacia de Repressão e Lavagem de Dinheiro. O prefeito de Candeias do Jamari, Walter Queiroz, é afastado do cargo enquanto as investigações contra a corrupção são apuradas. Com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates para o Jornalismo da SIC-TV.